A gente está construindo a primeira rede de enfrentamento à violência no município da Vitória de Santo Antão. Todos os organismos que trabalham com violência, eles estão presentes. A gente entende que sozinha a Secretaria Executiva da Mulher, ela não consegue fazer uma política e tomar conta das mulheres vitorienses. Por isso que nós precisamos fortalecer essa rede. Tivemos a oportunidade aqui de juntarmos o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Polícia Militar, o Ministério Público. Então tivemos hoje, em Vitória de Santo Antão, de forma pioneira, esse pacto. Esse pacto é um facilitador para o incremento das políticas públicas. A rede de apoio, de proteção à mulher é essencial. Até porque muitas vezes a mulher deixa de denunciar, porque não tem justamente esse apoio para que garanta a ela uma segurança de denunciar agressões. Nós estamos fazendo há muito tempo já um trabalho em parceria com a Secretaria da Mulher, onde capacitamos nossos guardas municipais para atendimento a essas mulheres vítimas de violência. A Polícia Militar vem envidando esforço no combate à violência contra a mulher. E nós temos dentro da nossa instituição um serviço que é específico para isso, que é a Patrulha Maria da Penha. Nós sabemos que quando se trata de violência doméstica, sozinho não se faz nada. Então é necessário que a gente tenha uma rede de apoio, certo? Porque não adianta eu punir o réu se a gente não tem como dar um suporte à vítima, que é necessário, porque geralmente a vítima sofre abusos psicológicos, sexuais, patrimoniais. Então a gente tem que ter essa rede de proteção para essa vítima. E é o passo que a gente também tem que cuidar desse réu, por quê? Para que ele tome consciência e não volte a reiterar. Mulheres Arteiras trabalha com as mulheres justamente no empoderamento feminino, para que elas tenham independência financeira, não precisem submeter à violência financeira nem doméstica, porque não tem como se sustentar. Então esses momentos de enfrentamento à violência contra a mulher é fundamental para fortalecer esse tipo de trabalho. Lógico que o Legislativo tem que dar todo o apoio necessário em termos da legislação que for necessária. Então a gente vem aqui muito feliz. A gente sabe que a secretária da mulher está com toda preocupação, está com todo cuidado para que Vitória abaixe cada vez mais os índices de violência aqui contra as mulheres e que as mulheres aqui tenham a condição de ter uma vida mais digna. Para nós é motivo de muita alegria estarmos na manhã de hoje com os principais atores envolvidos no processo de enfrentamento à violência contra a mulher, num ato de interlocução e de união, mostrando que juntos podemos trazer a força das políticas públicas voltadas às mulheres. Aplausos Obrigada.